Eu sempre tento trazer as melhores opções de celulares pra você e o Poco X5 é um dos celulares mais pesquisados e mais comprados também pelo seu preço e porque ele entrega tudo em um preço pequeno. Ele é bem bonito também, tem uma traseira espelhada, na verdade é fosca espelhada, dependendo da claridade que aparece aí nos espelhados. Temos essa faixa com a logo da Poco bem grande, temos também uma das melhores tecnologias de tela, que na verdade é isso aqui, é a única coisa na verdade que ele vai ter superior ao Galaxy A14, né? Que é a sua tela, que ela é simplesmente AMOLED de 6.67 polegadas, Full HD+, né? E de 120 Hz, significa que a gente tem economia de bateria, a qualidade da imagem é melhor do que a do A14, né? E é uma tela mais rápida do que o A14 também. Agora, em todos os outros fatores, o A14 é o que vai reinar. Ele é também bem bonito, tem uma traseira fosca, lisa, aonde a gente tem até mesmo uma textura. Você sente uma textura, não vai ocorrer de riscar ou ter marca de dedo na traseira, por causa dessa textura. E nós temos nos dois, na verdade, a impressão de digital no botão Power. Esse aqui é do Poco X5, funciona muito bem. E essa daqui é do A14. E na verdade, as duas vão funcionar com a maior precisão possível. Só que é aquela coisa, o A14 tem uma tela mais simples, né? Que é uma tela LCD IPS, na verdade é TFT LCD IPS. Também é Full HD+, que ajuda bastante, de 6.6 polegadas e é de 90 Hz. Então, ela é um pouco mais simples do que a tela do Poco X5. Mas, pra você, se for que nem eu, que não se importa com tela, né? A tela vai entregar o que eu preciso, né? Uma tela dessa já vai ser o suficiente pra mim. Eu quero mesmo a qualidade. E ele, ele é superior primeiro nas câmeras, o que mais me surpreendeu. Mas, você sabia que o Galaxy A14, você paga nele 900 reais? É um celular muito barato, muito barato. E o Poco X5 já tá na casa de 1.300 reais, tá? Então, vamos começar por aí. A câmera padrão do Poco X5 é de 48 megapixels. E do A14 é de 50. E a gente tem lente grande angular apenas no Poco X5. No A14 nós não temos. Mas, a gente tem uma lente macro de 2 nos dois. E uma modo retrato de 2 no A14. E a de selfie é de 13 megapixels nos dois. Só que, claro, que alterando os seus sensores. Você viu que a diferença entre a qualidade da imagem, entre um e outro, é bem grande. Principalmente em câmeras de selfie. Se você pode pagar menos e levar mais qualidade, com certeza ele compensa muito mais. E se você já se interessar, o link na descrição é com esse preço, tá? E outra coisa. Uma das coisas... E uma das coisas que vai fazer o Galaxy A14 fazer muito mais sentido na sua cabeça, na minha, é a sua potência. Porque a gente tem uma potência muito maior de processador. Tanto que é por isso que as pessoas compram um pouco de 5. pelo seu processador, que roda todos os jogos, um processador bom. E aqui com ele, eu consigo jogar com qualidades bem altas, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o Coffee Duty, ó. Qualidades bem altas. E assim, esse processador é bom, né? Que é o Snapdragon 695, com 6 de RAM e 128 de armazenamento interno. Então, é bastante coisa. Mas, é um processador que tá aí, né, valendo o preço que ele tá sendo pago. Ele não é um custo-benefício. Tá pagando R$1.300, tá levando um processador de R$1.300. Agora aqui, você paga R$900 e leva um processador com uma potência muito maior. Você leva um processador de R$1.600, só pra você ter uma ideia. Porque ele vem com o Exxon 1330, que é um processador melhor do que o processador do Poco X5, tá? Pra você entender melhor sobre a diferença entre cada um desses processadores, eu fiz o teste no Antutu, que ajuda muito a gente a entender com pontuação. Quanto mais alta a pontuação, mais potente é o processador. O Poco X5, esse celular aqui, que tá sendo muito pesquisado, ele tá batendo 395 mil pontos. Acabou de dar uma bugada, 395 mil pontos no Antutu e o nosso A14 com 412 mil, entendeu? Então ele, ele é muito superior ao Poco X5 pra você jogar, tá? E você vai pagar menos, que é o mais importante. E a bateria de 5 mil miliampere nos dois, tá? Então não tem diferença em quantidade de bateria. A gente tem a mesma bateria nos dois. Deixa aí nos comentários o que você tá achando, se você... Qual dos dois que você tá preferindo também, que eu quero saber. E lembrando que os links mais baratos vão estar aí na descrição. E o NFC, nós temos os dois. E se eu não me engano, nos dois a gente tem um áudio mono. É isso mesmo, nos dois a gente tem um áudio mono, onde sai som por um lado só do nosso celular, que é aqui pela parte de baixo, que é o suficiente pra gente ter uma qualidade sonora bem legal. E o NFC a gente tem nos dois, pra gente poder fazer pagamentos sem contato, né? Pagamentos por aproximação. Então, o Poco X5 só tem a tela melhor do que o A14. Em todos os outros fatores, como câmera, processador, é o A14 a melhor opção. Deixa aí nos comentários o que você prefere. Uma tela boa ou um processador e uma câmera top por R$900? O link tá aí na descrição. Deixa o like, eu sou a Bianca Almeida e já se inscreve.